Antigamente, quando eu era garota, com 12 ou 13 anos, andávamos no campo e cantávamos. Era no caminho, era lá no trabalho, era em casa, era em todo lado. Já lá vão 60 e tal anos ou mais. As moleirinhas das nossas regiões, moem farinha, moem os corações. E as moleirinhas lá vão com o seu burrinho, moer o trigo na mão do seu moinho. Moleiros da minha terra, vão para o moinho a cantar. Oh, quanta beleza encerra na encosta de uma serra e o moinho a trabalhar. E o bom moleiro e as moleirinhas, moem o centeio que faz farinha. E o milho e o trigo fazem bom pão, quando moído o loiro grão. Corre em água transparente, bate na mão do moinho. Com o seu modo impertinente, dá moída a toda a gente, milho e trigo é loiradinho. E o bom moleiro e as moleirinhas, moem o centeio que faz farinha. E o milho e o trigo fazem bom pão, quando moído o loiro grão. E o milho e o trigo tem. E o milho e o trigo tem.